E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo quero te mostrar como usar o tal do chat GPT que muita gente tá falando. Basicamente é uma inteligência artificial, você pode trocar uma ideia, bater um papo, testar várias coisas interessantes, inclusive tem gente ganhando dinheiro com essa ferramenta. Não vou entrar em detalhes nessa questão de ganhar dinheiro, posso fazer um vídeo depois, mas a ideia é só mostrar pra quem tá querendo conhecer a plataforma e entender o que que é, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, vai clicar e vai acessar esse site, que é o site oficial. Ele pede que você crie uma conta, tem aqui os planos pagos, mas no plano grátis já dá pra testar e ver como é, tá? Então você vai clicar aqui nesse botão pra fazer a criação da conta. Você pode criar uma conta com seu e-mail ou com o Google. Eu criei com o Google, logo ali na conta que você já tem no navegador, pronto, ele manda um SMS, tá? Ele pede também o número do celular, manda um SMS, colocou SMS, pronto, já tá verificado, já está funcionando. Acredito que se você colocar o e-mail aqui, ele vai mandar uma mensagem lá no seu e-mail pra verificar também. Então é dessa forma, tá? Logou na sua conta, ele vai entrar aqui na página principal, que tem várias tecnologias pra você testar. A galera tá utilizando essa ferramenta aqui de geração de imagem, né? Um algoritmo, uma inteligência artificial que gera imagens pra você, tem um algoritmo que gera textos pra você. Então tem muita coisa legal, tá? A ferramenta interessante é o tal do GPT. Pra você acessar, você pode voltar aqui na página inicial do site, tá? Aqui ele não vai voltar. Clicando no logo ele não volta, mas você clica no link que eu deixei na descrição, ele vem direto pra essa página. E aqui no topo vai ter aqui, ó, chat GPT. E você clica aqui em saber mais, tá? E aí aqui embaixo vai gerar esse botão GPT, tá? Chat GPT, a gente clica aqui. Automaticamente ele já vem aqui pro chat, que é o que interessa pra gente. Caso você não ache esse menu, eu vou deixar um outro link aí que vai direto para o chat GPT, tá? Então facilita a sua vida. Beleza, e aqui a gente tem o tal do chat pra gente bater um papo, tá? Você pode mandar aqui a sua dúvida, o que você quer testar aqui no algoritmo, na inteligência artificial. Então você vai trocando ideia por aqui e vai testando a ferramenta. E o legal é que você pode mandar em português e a inteligência responde em português. É bem interessante. Então aqui você vai testando e vai vendo como funciona. O legal é que você pode criar vários chats e fica bem fácil de testar várias coisas diferentes, ok? Então resumindo, você precisa criar uma conta aqui no OpenAI, o site principal. E aí criou a conta, você vai acessar o chat EPT. Como eu falei, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês também. E aí você pode testar o chat da forma que você achar melhor. É isso, links aí embaixo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.